Dos livros de direito criminal para a prática, a dura realidade vista bem de perto, a rotina de um detento na prisão. É uma situação bastante desagradável, as pessoas que estão lá dentro, elas precisam ser ouvidas, as pessoas que estão lá dentro, elas, claro, elas têm que pagar pelos crimes que cometeram, mas há um processo de ressocialização que começa aqui dentro e cabe a responsabilidade maior da sociedade lá fora. O professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Prática Jurídica da Unisanta esclareceu dúvidas dos futuros advogados. Eu acho que a primeira coisa importante é eles perceberem que há uma distância entre o texto da lei e a realidade. Muitas vezes a gente, na sala de aula, diz, o preso conserva todos os direitos que não são decorrentes da perda da liberdade. E a gente vê o esforço que o Estado procura fazer para preservar todos esses outros direitos. O preso tem o direito à alimentação saudável, tem o direito à saúde, o preso provisório tem o direito de votar, inclusive. Para esses nove alunos da Faculdade de Direito da Unisanta, que tiveram a oportunidade de vivenciar a rotina de um centro de detenção provisória, vai ficar mais fácil estudar a teoria na sala de aula. Na hora que a gente for estudar a execução penal, entender como as coisas realmente funcionam, a gente consegue ter uma base, uma visão mais ampla do que a gente teria se não tivesse essa oportunidade. Quando a gente vai ver na faculdade, a gente vê uma coisa generalizada. Aqui não, a gente vê que é uma pessoa, um ser humano que está ali e o crime é inerente a todo mundo. Qualquer um de nós, um assente de trânsito ou alguma coisa, pode se envolver no crime. A experiência só foi possível graças à parceria da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília com o Centro de Detenção Provisória de São Vicente. Eu acho que dentro dessa dinâmica, conhecer a ponta do sistema onde o indivíduo se acha encarcerado é fundamental, é importante para ele muitas vezes perceber a importância da decisão que ele está tomando e das atitudes que ele vai tomar em relação a uma pessoa encarcerada.